Sérvia foi o primeiro país a ser completado no álbum da Copa. O símbolo, o jogadorzão aqui com os nomes esquisitos, foi o primeiro. Quem é o craque da Sérvia? Tá no grupo do Brasil, viu a Sérvia? Eita! Brasil e Sérvia, 24 do 11. Aqui no grupo do Brasil. São os jogos da Sérvia. Será que a Sérvia vai se classificar no grupo do Brasil? Esse foi o primeiro país a completar o álbum da Copa. Tchau! 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 Tchau!